Olá, amigos do canal! Aqui é Regis de Sá e o tema da nossa videoaula de hoje é para você que quer trabalhar e morar no Canadá. Ou seja, o Canadá é um excelente país para brasileiros morarem e a presença de diversas oportunidades de trabalho, tanto que se tornou um dos mais queridos pelo brasileiro, sendo praticamente unanimidade na escolha para imigrar. Para você trabalhar e estudar no Canadá, você tem que entrar num programa chamado Programa de Estudo e Trabalho no Canadá. O link aí vai estar na descrição do vídeo para você clicar e se informar lá, ok? O aluno deve estar matriculado em um curso de no mínimo seis meses de duração, ou seja, se você entrar num curso que tiver menos de seis meses, você não poderá trabalhar. A escola é designada pelo governo canadense, ou seja, não é você que vai escolher a escola qualquer um, não pode ser não. Ela é designada pelo governo canadense, ok? Os cursos com menos de seis meses não precisa visto de estudante, podendo ser apenas visto de visitante. Porém, o visto de visitante não permite direito ao trabalho. Para ter a permissão para trabalhar, o aluno deve estar matriculado em um curso vocacional, oferecido por uma instituição de ensino vocacional, conhecido como Carrier College. Esse curso tem que ter caráter profissional. Para ter permissão para trabalhar, o aluno tem que ter, primeiro, ensino médio completo e tem que ter também um inglês intermediário. Não pode ser aquele inglês meia boca não, você tem que saber pelo menos um inglês intermediário. Caso o seu inglês não seja bom, você poderá estudar inglês até atingir o nível necessário, chamado de Upper Intermediate. Após atingir o nível intermediário, o aluno poderá ser admitido em um curso vocacional, que é aquele que você pode estudar e trabalhar. Só poderá trabalhar apenas quando iniciar o curso vocacional, que só se consegue com um inglês intermediário. Está entendendo aí, né? Então, bora ver aqui os cursos disponíveis de um a dois anos. A gente tem aqui, administração, a gente tem marketing, negócios internacionais, tecnologia e informação, temos engenharia, design, culinária, animação em 3D, hotelaria e serviços, turismo e hospitalidade, entre outros. Os trabalhos, esses são os mais procurados, são os mais que se conseguem emprego com mais facilidade, tá? Os trabalhos conseguidos por brasileiros são, geralmente, na maioria das vezes, são garçom, ajudante de cozinha, vendedor de loja, caixa em loja, barista em cafeteria, também tem arrumação em hotel. Esses são os trabalhos mais fáceis de conseguir com salário mínimo, que é em torno de 10,85 dólares por hora, ok? Para achar o emprego, dê uma caminhada nos centros comerciais e procure por placas que dizem assim, ó... Hiring, e também hiring ou need help. A palavra need help quer dizer precisamos de ajuda. E hiring quer dizer contratação. Ó, eu tô deixando um link aí na descrição pra quem quiser se cadastrar nas agências de intercâmbio. Tem um link lá pra você se cadastrar e também tem os telefones, inclusive tem o telefone e o endereço de quem mora em Recife, né? Que queira se cadastrar lá. Recife ou Pernambuco, né? Quem mora em Recife tá mais fácil, agora quem tá no interior tem que se deslocar pra Recife pra fazer o cadastro lá, presencial lá. Mas tem um link lá pro cadastro também via internet. Então dá uma olhada lá se você quiser e se cadastra lá, ok? Tá certo, gente? Esse é o vídeo que eu queria deixar pra vocês. Espero que tenha sido útil pra quem quer conhecer o Canadá, quem quer ter uma experiência de morar em outro país. Que tenha gostado e que eu possa ter ajudado, tá? Eu vejo vocês em um outro vídeo, então. Não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal, ok? Então, abraço pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho